A visita hoje é aqui no Iguatemi Rio Preto, porque a Stroke está comemorando um ano, eu estou aqui ao lado da Maria Chibene, primeiro meus parabéns né, um ano de Iguatemi. Você viu só bem, passou rápido, mas um ano, rapidíssimo, um ano, que nós estávamos juntos e hoje retornamos. Bom, vamos falar um pouquinho ali para o meu telespectador, como é que é a roupa, que tipo de mulher que veste Stroke? Olha, a mulher moderna, a mulher que, a empresária, a mulher que quer ficar arrumada o dia todo, de uma compra, numa loja, fazer compra, levar os filhos para a escola, e mesmo um aniversário, uma festa, nós temos roupa. Do 38 ao 50. O grande diferencial de uma roupa aqui é que ela tem qualidade né Maria? Muito, as malhas nossas são feitas pela Stroke, é uma malha, é uma confecção 100% brasileira, é toda a tecida, a malha é tecido, o fio é colorido pela Stroke, é tudo exclusivo nosso. E as peças tem desde jeans até o vestido? Desde jeans até o vestido mais fino, nós temos, bordado, nós temos. E a numeração também né? A numeração também, do 38 ao 50. O jeans é maravilhoso, inclusive essa calça que você está usando é Stroke, é o nosso Comfort, jeans Comfort, que veste muito bem. Ele ajusta bem, é uma malha, ela é toda de stretch por cima, o jeans é de stretch e tem uma malha por dentro, é por isso que se chama Comfort. Bom, e agora é lançamento de coleção né? Está chegando aí primavera, verão. É primavera, verão, toda essa coleção é primavera, verão. Eu estou vestida de inverno porque está frio, mas estamos recebendo todinho primavera, verão. É agosto B nós já estamos. Então cada 15 dias nós recebemos coisas novas. Quer dizer que pode passar na loja de duas em duas semanas que sempre vai achar uma coisa bonita, uma coisa nova? Sempre, sempre tem coisa nova. Maria, faz só um ano que você está aqui no Iguatemi, mas você tem muitos anos aí à frente da Stroke, como lojista, você conhece muito bem o público né? Conheço muito bem o público, eu já tive multimarca há muitos anos, depois passei para Stroke. Hoje estou com 17 anos de Stroke. E a franquia me dá muito suporte, é uma franquia maravilhosa, trabalho muito com eles, não tem erro, sabe? Eles ouvem muito a gente, inclusive modelos que a gente pede, tudo, eles ouvem muito. Deve ser muito bom trabalhar com eles mesmo, porque você era multimarcas e há 17 anos você escolheu uma marca para chamar de sua né? É isso daí, é muito bom trabalhar com eles, seu Marinho, Márcio, toda a equipe da Stroke dá muito apoio para todos nós aqui. Quando eu não estou, dá atenção para as funcionárias, orienta um funcionário, é muito bom para trabalhar com o Stroke. Então vamos lembrar então aí o telespectador, a numeração, horário de atendimento, aqui no Iguatemi né? É, nós temos a numeração do 38 ao 50, que veste muito bem, e o horário é das 10 às 10 da noite, aos domingos das 2 às 8, nós temos uma equipe muito boa, muito treinada, treinada pela Stroke, treinada, eles acabaram de fazer um curso, um atendimento nota 10. Então obrigada Marinho de Leia. Obrigada você por ter vindo, fico muito feliz e a hora que eu for fazer o lançamento eu quero você aqui. E agora eu estou aqui com a Fátima, que é quem toma conta, quem gerencia a Stroke aqui no Iguatemi. Fátima, eu estou com uma peça nova da coleção, lindíssima, que você escolheu para eu colocar, para entrevistar você, o que você fala dessa peça? Então, esse conjunto é uma moda náutica, sabe? Porque as listras, né? Então o nome dele é náutico. Essa peça aqui é a peça dessa estação já, primavera, verão, com essa cor que vai usar muitíssimo, né? Que cor que é essa? Laranja? Coral, isso. Agora é a tendência, o coral, o pink, eles falam o marrogane, que é o telha, né? Cerâmica, aliás. Então essas cores mais quentes agora para o verão. E aqui no Stroke a gente encontra esse conjunto maravilhoso, que eu podia estar usando com uma sandália de salto alto e ir para qualquer lugar, ou com um tênis, né? E viajar. Para a viagem é o ideal. E também encontra o vestido, jaqueta, shorts, tem também? É, a gente agora vai receber bermudas, né? Então mais para o final do mês a gente já está recebendo bermudas. O jeans, que é excelente também, que veste muito bem, inclusive é mais alto, né? Não tem aquele problema de ser uma calça baixa, que te dá movimento. Então é a Stroke que veste todas as idades, tanto a jovem, a jovem senhora e as senhoras também. E Fátima, eu vou fazer uma pergunta que o pessoal gosta de saber. Pode pagar parcelado, cartão? Com certeza. A gente divide até em cinco vezes, tá? Conforme o valor da compra, né? Então se for uma compra maior, a gente divide até em cinco. A gente divide até em cinco vezes, tá?